Bom dia guerreiros do BDA Primeiro dia de viagem Aí a garbosa pronta Tudo Em cima do pedido Qualquer maior preparativo seria perca de tempo No exato momento são 4h50 da manhã Como eu pretendo sair daqui 10 minutos Eu venho aqui e dou uma partida na caminhonete E deixo funcionando por esses 10 minutos Todas as viagens façam isso beleza A regra de ouro Aquecimento da vela aquecedora 3 vezes Desliga o ar para não forçar a bateria Por 3 vezes você liga e desliga A vela aquecedora que é essa molinha no meio aí E partida Beleza né guerreiros De manhã cedo Pouco frio 3 aquecimentos com a vela aquecedora A partida é instantânea Já tinha olhado água e óleo Ontem Está tudo pronto Aqui atrás Já coloquei as malas Que vão ficar para trás Olha aí As malas Os presentes Do seu vilmar E assim vai Beleza guerreiros E até o primeiro dia A primeira partida Daqui a pouco a gente pega a estrada Senhoras e senhores Saudações Aqui que você fala Leonetão E começamos o primeiro dia Da expedição Garbosa Estamos saindo agora Para pegar a estrada Aqui preparado Eu achei que eu gravasse take Estaria escuro ainda Mas não guerreiros Temos aquela atrasadinha básica De família Esquece isso Esquece aquilo Esquece aquilo Esqueceu isso Ou a carteira Ou o álcool Não sei o que O creme Enfim Esqueceu tudo Então vamos ver que horas são Vocês viram a hora do primeiro take 5 e 46 Uma hora De preparativos Uma hora de preparativos Para a gente pegar a estrada Da hora que a gente acordou E tal Beleza A garbosa ficou funcionando Bem uns 20 minutos Então é garbosa Guerreiros Prontinha Chique show Agora é com Deus Como eu sempre falo para vocês Guerreiros A gente faz nossos preparativos Mas quem dá vitória É o Senhor Você se prepara para a batalha Mas quem dá vitória É o Senhor Eu estou agora com Ele Em nome de Jesus Senhor A garbosa ficou style Né? Com essa capota Então é isso Primeiro dia Saindo aqui agora Beleza guerreiros Olha aí Então vamos fazer isso aí Eu vou fazer esses takes De 1, 2, 3 minutos Aí normal E aí vou juntar tudo No final Deixa eu me afastar Porque tem uma música Lá na caminhonete Senão vai sair no vídeo Né? Vou me afastar E aí a gente E a gente vai No final do dia Acho que A noite eu edito No hotel E de manhã Vai ter uns Os dias de viagem Beleza guerreiros Então é isso aí Vamos lá então Vamos continuar Até na estrada agora Aí guerreiros Primeira parada Sorriso Chegamos em Sorriso aqui E ficamos parados aqui Por volta de uns 30 A 40 Eu cheguei aqui 7 horas e 7 minutos Suem coração 7 e 44 Quase 40 minutos Parado Guerreiro Aqui agora Olha o banheiro Onde que? De esquenta Tem fila Fica pra pagar Fila pra isso Fila pra aquilo Tô no posto de piranga Aqui ó Tô no posto de piranga Chegamos aqui Primeira parada Que eles pedimos 40 minutos Quase na primeira parada Normal Normal Beleza? Normal Nada não Eu já com criança Família Assim toda hora Vai Tu vai até ver Do banheiro Enfim Normal Esquece as coisas Beleza? Olha esse aqui Esse aqui Quebra um galho Na viagem Vai lá então Vamos lá guerreiro Esse aqui é Estilo vlog Não tem edição Depois eu vou Vou emendar esses takes E vou pôr no canal Beleza? Sem edição Sem nada Vai lá Vou ver Vou ver o que eu faço Aqui esse primeiro dia Pra gente não perder Segunda parada Andamos 250 km Tô em Nova Mutum Nesse posto aqui Esse posto Interessantíssimo Posto águia branca É isso aí Olha o que eu achei aqui Eu não sabia Rapaz Que a FIT Tinha lançado Maré E a picape Eu não sabia disso Vocês sabiam Olha só aqui Olha aí Picape Da Fiat E olha só aqui Mareia Que coisa Hein guerreiros Não sabia que tinha saído Picape Mareia Não Chique show Carboza Carboza Tá aí Primeira parada Agora 9 e 46 Posto águia branca Posto padrão águia Padrão águia Padrão águia Que protocolo águia Posto hein Banheiro limpo Cheiroso Aquela loja A MPM Sensacional Vamos até pegar Um suco Que nós compramos Aqui Abre aí Vamos lá Hora de abastecer Vai lá Bora 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 Que eu sou Ciclifrista E claro Ele falou assim Eu quero aparecer Então vamos lá Aí ele Ele tá aqui Olha as almofadas Todas as almofadas Aí Pera aí Que eu vou gravar Um vídeo De vocês Aqui Super papai Do bebê Da mamãe Olha aí Aqui o O suco Olha aí O suco de pêssego Também do posto Também do posto Beleza Guerreiros Então esse Terceira parada Não Segunda parada E olha o MIG Fazendo vídeo O canal do MIG Olha aí O MIG MIG Filma os vídeos Vocês querem O canal do MIG Então vá lá No comentário Aí Então eu tô tomando aqui Guerreiros Sucu De pêssego Guerreiros Vocês conhecem Esse asfalto Cinza claro Assim Já falei dele 307 quilômetros Mais ou menos Então significa Que Chegamos Na placa Olha lá A placa Aponta 311 km De sinope Ali 307 306 e pouco É isso aí Que ali Marca o cedo Da cidade Né isso Então Expedição Garbosa Não poderia Ficar sem Fazer a tradicional Parada na placa Aquela placa Ali Como eu já contei Vocês que me acompanham Nas viagens Eu já falei Toda vez que eu tô viajando Eu chego nessa placa Eu falo Agora Tô em casa Daqui pra casa Aqui Esse asfalto Cinza claro Eu sempre repito Isso pras pessoas Que estão Conhecendo o canal Agora Beleza Então aí Cegueiros Andamos 300 quilômetros 11 horas Será 10 horas 11 horas Em ponto E aqui tá o Mig Mig Já fala aí Mig Aqui meu irmão Pipe E aí Aqui meu Tarqueceiro Em casa E o Gaby Aqui meu Muito bom Muito bom Então é isso aí Guerreiros Vamos lá agora Agora daqui Daqui pra frente A serra da caixa furada Vou descer a serra Embaixo tem um posto assim Nobres Vou abastecer Para lá pra abastecer Vamos ver se a galera Tá com fome Senão a gente almoça Mais pra frente Beleza Então tá Aqui é a parada Tradicional da placa Só pra registrar o momento Parada pra abastecer Dando aquela lavada No vidro Abastecendo ali Meio dia A gente já almoçou Falei Vamos almoçar primeiro Abastece E vai embora O cara tava Ficou Me olhando ali O cara Da van ali Então é isso aí Vamos abastecer Guerreiros Trezentos e cinquenta Quilômetros Mais ou menos Andamos Um pouco mais Vinte litros Vai fechar Uns quarenta litros Eu acho Ó A dica né Lavou Ah outra dica Que eu dou pra vocês Aqui ó Tá vendo aqui Paleta nova Daquela modelo antigo De ferrinho Então Não coloca aquelas Bonitinhas esportivas não Que aqui ela se coloca Tropicano Pelo menos Da garbosa ficou Voltei pra original dela aí ó Resolveu o problema Ficou ontem Pegou uma chuvão lá No Sinop ainda Ficou tropicando Beleza Ficou trepidando Então é isso aí No posto Camilete quente Não tem que ver água E óleo não Você vê amanhã Cida no hotel Quando você parar Você olha Chique show Eu andei vinte e oito quilômetros A mais com ela Aí zerei Na saída de Sinop Então é esse quilômetro aqui Trezentos e trinta Mais vinte e oito ponto oito Trezentos e trinta ponto cinco Mais vinte e oito ponto oito E nós vamos ter uma média De quanto que fez a garbosa Na primeira ela para e se para Parou Quarenta e dois e setenta Quarenta e dois e setenta Tá com o rodador aí? Tá De vinte pra mim aí Trezentos e cinquenta e oito Trezentos e cinquenta e nove Ponto três Ponto três Não Ponto três Dividido Quarenta e dois e setenta e sete Dois e setenta e sete Oito e quarenta Na estrada Oito e quarenta É isso aí Como eu disse pra vocês Tá com a bomba aberta Pneu balão Mas acredito que agora Vai melhorar a média Daqui pra frente vai melhorar A estrada tá mais livre Beleza? Vambora então Seguindo viagem Parada pro almoço Expedição Garbosa Primeiro dia Mais uma parada aqui Olha o apresentador aí Mais uma parada Aqui no Milhão Em Cuiabá Já estamos chegando em Cuiabá Uma e vinte e sete Chegamos em Cuiabá Garbosa tá aí Pausa pra tomar um café Tomar uma água Ali aquela água Embaixo do carro Ali vocês tão vendo É do ar condicionado Tá aqui o Miguel Ó o Miguel com o seu boizinho E esse tourinho aí Esse tourinho Aí tá vendo guerreiro Isso que eu falo pra vocês Da viagem de carro Você para nos lugares Estica as pernas As crianças brincam ali Com o tourinho Tá vendo? O outro tá ali Já tá planejando Pra botar a toalha Na janela Tá certo? E aí a gente vai Mexendo as coisas E pega ali E compra uma água Compra um Red Bull Compra um Um chocolate E pega a coisa na mala E pega a coisa na mala E arruma a mala aqui Olha aí Então guerreiros Isso que eu falo pra vocês Viajar de avião É rápido Vai viajar de carro É muito style É muito melhor É muito mais Eletrizante Tem um tourão E um tourinho aqui Beleza? Então é isso aí guerreiros Mais uma parada aqui agora Chegando que é a barra Chegando que é a barra A gente vai tá E aí E aí E aí Olha aí, guerreiros, o brinquedo do começo Curva da Ferradura, olha aí Curva da Ferradura Na Serra de São Vicente aqui, ó Não peguei do comecinho da curva Quase volta pra trás, assim, ó Você dá um giro, assim, ó Estamos aqui na Serra de São Vicente agora Pensa numa serra de pé de marcha Bora lá, então Alguns inscritos perguntam pra mim Não é também, é de pé de marcha Carbosa também, aqui, eu tô subindo de quarto Aqui, ó E agora ele tá de terceira, beleza? Bora lá Bora lá Guerreiros, então é isso Acabamos de chegar em Rodonópolis Gastamos mais tempo pra achar o hotel do que pra chegar em Rodonópolis Olha quem tá chegando aqui O apresentador É um hotel de ferião E a gente não queria A gente queria chegar em outro hotel Mas agora a gente tem que ficar aqui que eu não aguento mais Não aguento mais ficar lá dentro de carro No calor, né? Tá vendo? Ele não aguenta mais Então, guerreiros, é isso aí Amanhã, no segundo dia Netão Vai, Netão Primeiro dia Segundo dia Terceiro dia Ó, não sei Não sei Amanhã Vou ver a média que fez pra chegar aqui Beleza? Não vou bater mais não Se amanhã Agora quero tomar um banho Cara, sabe quando você fica pregado A perna direita Fica na posição de acelerar ali Rapaz Falta que faz um Um piloto automático Mas beleza Aqui chegamos O pessoal já pegou todas as As malas, né? Todas não Só a mala que usa do hotel Aqui meu caderno de viagens Você sabe Já mostrei esse caderno pra vocês Em outros vídeos de viagem Olha que interessante Sinopel, Randonópolis 697 quilômetros Tá vendo? E ali Marcou 654 40 Ficou uma diferença Mais ou menos É porque é de centro a centro, né? É de centro de Sinopel A centro de Randonópolis É isso, né? Mas bateu Mais ou menos Beleza, guerreiros? Então chegamos aqui agora 543 Cheguei aqui umas 510 Até que olhou o hotel Faz as coisas Ficha, enfim Beleza? Então, guerreiros Essa série de vídeo aí Expedição Garbosa Primeiro dia Espero que você tenha gostado Vamos encerrar, amigo Vamos encerrar? E daí a gente faz outro Expedição Garbosa Vamos ver se a gente faz lá Águia Automecânica 4x4 Expedição Garbosa Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo dia Se Deus quiser E aquele abraço O dia de expedição garbosa Eu acho que não vai Acho que vai ser Cão neto Até o próximo expedição Garbosa Falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau